E aí ele voltou o nosso bom velho e amado squad de estrelas meninas eu tô babando por esse squad por essa saída de praia infelizmente eu só tenho essa foto eu não tenho foto da frente dessa saída de praia desse vestido eu não tenho só tenho essa foto então quem tiver a foto da frente me manda por amor de Deus tá não economize não me manda mesmo a foto lá no Instagram me ajudem eu vou pesquisar essa foto para ver se eu encontro lá na internet para gente poder fazer para poder estudar como que eu vou fazer ela para vocês bom para começar eu vou ensinar a fazer esse squad e a união e só vou explicar como que faz eu vou fazer o vídeo depois explicando como que faz a frente de como que faz a montagem e tudo mais eles para esse squad eu acho que vocês vão precisar de muita linha gente para fazer ele Diane eu não aconselho eu acho que vai ficar meio grosseiro pode fazer de fio Cléia deve fazer de fio Cléia quanto de fio a Cléia eu apostaria nos três novelos de Cléia meninas para um tamanho M mais ou menos como da moça que tá aqui na foto mais ou menos um 42 então os três novelos de fio Cléia talvez seja suficiente na dúvida que tem aquela questão também que nem sempre vem os mil metros no novelo às vezes vem um pouco menos quando você aperta o novelo que ele é meio magrinho sabe aí a gente faz aquela continha de aumento um novelo a mais para a gente não ter perigo eu sempre falo compra três novelo eu sempre falo quatro novelo assim mas o ideal é que você coloque um novelo a mais eu já coloco um novelo a mais na minha contagem para não ter perigo de só de faltar linha na hora a gente tá fazendo a peça a montagem desse vestido é bem interessante eu vou explicar agora como que a gente vai fazer a montagem do nosso esquadro eu vou usar sem uma linha branca para fazer esse aqui esse esquadro ele é montado da seguinte forma eu tenho um esquadro aqui do centro e em volta eu vou ter vários esquadro vocês devem estar vendo aqui nesse ponto perto do pé dela eu tenho um esquadro aqui um esquadro no centro e um monte de esquadro em volta um dois três quatro cinco são seis esquadros em volta de um do centro mas agora eu vou ter que fazer todas essas essas pressionas paninho de bandeja e emendar depois na verdade não você pode simplesmente emendar uma fileira inteira e em em seguida na outra você emendar desencontrado e emendando um para dentro e um para fora um para dentro e outro para fora como tá aqui na foto eu tô dizendo a vocês dessa forma porque ao contrário dos outros esquadros que a gente fez de união assim vestido em sede de praia esse aqui a gente não tem uma aranha como centro a gente vai ter como centro do nosso motivo um esquadro do mesmo que a gente usou na restante da peça então pensando nisso a gente vai precisar das seguintes medidas a do quadril a medida da cintura a medida do busto e provavelmente a medida do comprimento daqui de cima do ombro até a cintura e a medida que eu quero que ela fique com total quer colocar a fenda medida da cintura até o ponto que você quer que a fenda comece mas é só isso que eu vou precisar para fazer para começar esse vestido não você pode se preparar comprando outros seus da sua escolha e fazendo aí vai testando uma coisa que eu sempre digo é procura treinar o ponto antes pega sobra de linha pratica bastante você fazendo antes até que você esteja fazendo sentar sem errar não adianta nada você comprou material sentou começou a fazer erro quatro cinco seis sete oito vezes aí você tá me xingando já você já tá com vontade de jogar o salão ou comprador no lixo já tá com ódio do crochê nunca mais vai querer pegar na agulha e isso não adianta nada na verdade você tem que pegou uma amostra pegou um desenho pegou um esquadro senta pega uma sobra de linha treina fazendo ele treina fazendo a união fez a união beleza junta tudo bonitinho e faz o vestido e vai fazer quando você estiver fazendo perfeito aí você parte para fazer com a linha que você for usar e imagina só seu cliente encomenda o vestido chega te entrega e você faz a gente sabe que o fio de algodão quanto mais você desmancha mais feio ele fica mais fofo ele vai ficar menos bonito para chegar e terminar então tenta treinar fora antes com outro fio faz aquela amostrinha guarda ela e depois você vai eu preciso dela vou lá pego e tiro as dúvidas é para isso que a gente guarda as nossas mostras de ponto e quem tiver a foto da frente desse vestido por amor de Deus por nossa senhora das agulhas me manda essa foto mil ninas eu vou ficar muito feliz de fazer esse também foi um dos vestidos que eu recebi pedidos e que eu já tinha visto lá faz muito tempo que eu estou namorando com ele lá no pinterest e para quem quiser meninas lá no pinterest eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo o link para as minhas pastas do pinterest vão lá olhem lá tem muita ideia de vestido e crochê tem ideia de decoração peça de decoração de tudo tem tem projetos com fita de cetim de reciclagem roupa de boneca móveis de madeira móveis de papelão lá tem de tudo um pouquinho vão lá no pinterest vão lá ver a minha pasta vou deixar o link aqui no primeiro primeiro link aqui na descrição vai ser esse tá bom e meninas juntem os seus materiais procurem a foto por favor e é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje foi um vídeo bem curtinho bem rápido para vocês irem se organizando vão buscar pensem nas cores que vocês vão usar ah se você veste maior do que essa moça aqui veste um 44 ou um 46 por exemplo aumenta um novelo para cada número a mais essa quantidade que eu falei é para um tamanho 42 para 44 você aumenta o novelo para o 46 você aumenta dois e por aí por diante veste menos que o 42 veste um 40 ou 38 diminui o novelo tá bom e é isso só um detalhe quando você estiver fazendo essa diminuição preste atenção na altura da sua cliente se tem umas meninas que enganam elas vestem 38 mas elas são muito altas então esse comprimento da saia vai levar bastante aplicação então vai lá e calcula mais ou menos faz um square une os quatro ou seis como é o caso e mede com a fita médica lá deu tantos centímetros aqui então para fazer a altura desse daqui vou usar tantos 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 e vou fazendo essa cálculo aí é preciso crochê ele é muito matemático muito mais do que artístico então sendo assim muito obrigada pelo carinho muito obrigada pela atenção fiquem com Deus e até o próximo vídeo me manda foto por favor não esquece disso